A sua atenção para o fato de que greves no setor público federal estão se tornando mais frequentes e mais disseminadas. Duas delas a gente já conhece, temos falado a respeito disso, a greve dos fiscais do Ibama e aquela greve interminável nas universidades federais. Há novidades nessa semana que atingem outros setores. Por exemplo, agências reguladoras estão naquilo que se chama de operação padrão, ou seja, usando prazos máximos para as decisões a serem tomadas e limitando, cancelando reuniões com aqueles que são os chamados agentes regulados. Um exemplo, ontem a ANEEL, que cuida da área de energia, pela primeira vez em 20 anos retirou todos os processos da pauta. Ela falou, hoje nada acontece aqui. Quem estava ali preparado para ter algum tipo de reunião, para fazer algum tipo de exposição, não fez. Por quê? Porque essa reunião pública foi usada para defender reivindicações salariais dos servidores da ANEEL. Da mesma forma, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, anuncia uma greve para agora, sábado, dizendo que não há condições de trabalho e que o desastre climático no Rio Grande do Sul mostrou o quanto o órgão é necessário e precisa de mais recursos. Lembrando das duas outras greves, IBAMA, corpo técnico em greve desde janeiro, meus amigos, a gente está em junho, desde janeiro, a paralisação das fiscalizações do IBAMA nas atividades externas, com, por exemplo, aprovações de licenciamentos ambientais para projetos de infraestrutura paralisadas. Isso significa que investimentos, por exemplo, na área de energia, na área de saneamento, todas as obras que precisam da aprovação do IBAMA não estão acontecendo. Isso tem influência negativa no PIB. E o IBAMA diz o seguinte, nessa semana vai ter assembleia para uma paralisação geral. E as universidades federais, em a novela que continua, em greve desde abril, basicamente desde o início do ano letivo, não é? O presidente Lula ontem, no encontro com reitores das universidades, anunciou investimentos, enfim, veio a público e disse o seguinte, por favor, essa greve tem que acabar. Greve tem tempo para começar e greve tem tempo para acabar e também pediu que lideranças sindicais tenham a coragem de acabar com a greve. Por enquanto, aparentemente, o pedido do presidente da República entrou por um ouvido e saiu pelo outro dos grevistas. Olha, de forma geral, o que está acontecendo aqui? O governo federal, muito próximo às categorias do serviço público, se fiou nessa possibilidade e não imaginava que essa quantidade de greves fosse acontecer. Greve desgasta qualquer governo. O governo, de alguma forma, se sente traído por essas categorias. E essas categorias se sentem também traídas pelo governo federal porque esperavam mais agrados, reajustes, equiparações, reformulação de carreiras. Isso não tem acontecido. O fato é que as greves no serviço público federal estão cada vez mais frequentes e causando cada vez mais consequências para a sociedade como um todo. Só para fechar, lembrando aquilo que a gente sempre diz aqui, não é? Como é fácil fazer greve no setor público? Você não tem nada a perder, não é? Você vai lá e truca e, na pior das hipóteses, sai no zero a zero. Não tem desconto, não tem demissão, vida que segue. Aí é fácil. É por isso que hoje, greve no setor público é só o que acontece. No setor privado, há quanto tempo a gente não tem notícia de uma greve?